Todas as skins do Ben 10 Carioca no Hero Time Mas antes de eu postar pra vocês, deixa o like aí Se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha o canal, que vai estar me ajudando demais A trazer mais vídeos desse tipo pra vocês Calma Moreno, calma! Ai carinha, eu e o relógio somos meio ligados Esse bicho tá de brincadeira comigo, véi Não preciso de músculos, tenho tudo o que preciso aqui em cima Se bem que o bajudinha cairia bem E é por isso que não devemos ter um olho maior que a barriga Um bom caçador é aquele que não deixa sua presa ver a luz do dia É pra isso que imoral Nem robôs, nem jacarés e nem porcos espinhas podem me vencer